Beleza pessoal, mais um vídeo aqui, hoje a gente vai mostrar castroamento para peixe que tem dente, traíra e outros demais peixes aí, no último vídeo eu fiz o snap com arame de fio de fibra ótica usando o arame mais grosso, hoje a gente vai usar o fino que fica do lado dele mesmo, são três fios, dois finos e um mais grosso, a gente vai usar o fino para fazer o castroamento, simples também fácil, vamos lá, pegar o anzol, enfiar o arame aqui na argola, apertou, vai ficar assim, vocês veem com o alicate de bico bem na pontinha aqui, é bem na cabecinha do anzol, para enrolar o arame, faz bem bonitinho, tá pessoal, bem caprichadinho, afinal é para vocês mesmo, ou para algum amigo de vocês, vocês vão dobrar aqui no mínimo umas quatro, cinco vezes, porque a tendência é escapar, como o arame é mais fino né, aí ó, o excesso, é só cortar, cortou, pronto, vai ficar uma pontinha aqui, que essa pontinha aqui, ela é louco para espetar a mão da gente, aí vocês, o que vocês fazem, vocês dobram de novo, aperta aqui, pronto, aí ó, já não machuca mais, eu sempre deixo um palmo, um palmo e meio de comprimento, esse castroamento, aí vai de cada um né, vai do gosto de cada um, tem gente que deixa 15 centímetros, 13, 12, eu já procuro deixar maior, porque às vezes o peixe é tão esfomeado que ele engole tudo aqui, vai bater lá em cima na linha né, aí argolinha aqui, para fazer, final aqui, para fazer o, para colocar a linha né, multifilamento, ou monofilamento, eles vão dobrar também, mesma coisa, fazer o, argolinha, dobrar, enrolar, simples, aqui não tem segredo nenhum, fica bonitinho, tá pronto, olha lá, o excesso, só cortar, vai sobrar aquela pontinha chata, né, vocês apertam, pronto, aí ó, aqui onde vai a linha, ou o próprio snap, tem gente que coloca snap, tem gente que coloca direto na linha, no multifilamento ou no monofilamento, tá feito, castroamento ó, o arame bom, sem custo nenhum, e é muito resistente esse arame, é resistente mesmo pessoal, tá feito, castroamento para peixe que tem dente, certo, facinho, nas casas de pesca, vocês vão encontrar um simples arame desse, um castroamento, às vezes até mais de 10 reais, eu acho um absurdo, e a gente que, tem muito, já passei muita necessidade de querer comprar uma coisa que eu gosto, e não poder comprar porque tá caro, e a gente mesmo pode fazer, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou encher barriga de ninguém, eu mesmo vou fazer minhas próprias coisas, minhas próprias tralhas de pesca, consegue pessoal, eu achava que eu não conseguia fazer, a isca artificial eu faço, pra pegar traíra, pegar, roubá-lo, pegar tucunaré, é querer fazer, tentar, é colocar na cabeça, eu consigo, eu posso, eu consigo, e não vão nas conversas dos, né, amigos, ah, melhor comprar, então deixa, quem tem condições, pega e compra, né, mas é gratificante você fazer uma coisa, um material, feita por você mesmo, você usar, e dar resultado, tá aí, ó, no outro vídeo, o snap, feito do fio de fibra ótica, agora o mesmo fio de fibra ótica, só que o mais fino, castroamento, beleza? Como eu disse, simples, fácil, barato, sem custo nenhum, um abraço, boa pescaria, e boas fisgadas aí nas traíras, até mais galera, fique com Deus.